O aplicativo Grafo Game está de cara nova. Adaptado para a realidade brasileira, a ferramenta apoia estudantes da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental no processo de aprendizagem. Nesta escola da rede pública de governador Valadares, em Minas Gerais, as crianças estudam enquanto jogam. Com o aplicativo Grafo Game, os pequenos aprendem as primeiras palavras pela tela do computador. A Anne Beatriz tem sete anos e mal consegue desgrudar o olho da tela. O Grafo Game é bom porque a gente sempre aprende mais coisas com ele, conforme as fases. E é bom porque todo mundo consegue aprender, seja em outros lugares ou na escola. O Grafo Game foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para auxiliar professores, pais e responsáveis. no processo de alfabetização de crianças entre 4 e 9 anos de idade. Além do computador, o jogo pode ser baixado gratuitamente nos celulares e tablets. Depois, ele pode ser utilizado mesmo sem conexão com a internet. Eu estou gostando bastante do desenvolvimento das crianças, do uso desta ferramenta. Eu acredito que ela está enriquecendo bastante na aprendizagem de cada uma delas. Desenvolvido na Finlândia, o Grafo Game está presente em mais de 30 países, com tradução para mais de 25 línguas. No Brasil, o aplicativo foi adaptado e ganhou uma nova versão este ano. A gente trouxe para o contexto do Brasil porque a gente estava vendo que as próprias crianças também já falavam comigo. Olha, será que a música não podia ser diferente e tal? Alguma coisa mais brasileira mesmo. O Grafo Game já foi baixado por mais de um milhão de usuários, colocando o Brasil no primeiro lugar do mundo no ranking de downloads. A ação faz parte do programa Tempo de Aprender do MEC, que tem o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. O Grafo Game é uma importante ferramenta para garantirmos a aprendizagem da leitura. O Grafo Game é uma想像 da 열�inha. Música